Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. Queridos irmãos, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos Salmos 34 e 35. E o que representa os Salmos 34? Vejam. Salmo 34, o louvor pela libertação. Adoração contínua, do salmista durante a sua vida se dedicou a adorar ao Senhor, e cumpriu o que deixou escrito nesse versículo. Além disso, podemos afirmar que Davi se entregava de alma a Deus, ou seja, de forma profunda, e se glorificava nisso. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 34. Salmos 34 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. 2. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, ou livrou-me de todos os meus temores. 5. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 8. Provai, e vede que o Senhor é bom, ou bem-aventurado o homem que nele confia. 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? 13. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. 14. Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a. 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. 23. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 34. 24. Seguimos para leituras dos Salmos 35. 25. E o que representa os Salmos 35? 25. Vejamos. 25. No princípio deste Salmo 35, Davi sente que está sendo injustamente atacado e súplica para que Deus o ajude e combata os seus inimigos por ele. 26. Davi não hesita em pedir que Deus enfrente seus inimigos como um soldado, mostrando a sua total dependência do poder de Deus. 27. As pessoas também perguntam. Qual o poder do Salmo 35? Resposta. Envergonhem-se e confundam-se a homos que se alegram com o meu mal, ou vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, do Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim seguimos as leituras dos Salmos 35. Salmos 35. 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. 2. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. 3. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e dize a minha alma, Deus sou a tua salvação. 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, ou voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. 5. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo dos Senhor os faça fugir. 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo dos Senhor os persiga. 7. Por que sem caos encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma? 8. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, ou caia-lhe nessa mesma destruição. 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, ou alegrar-se-á na sua salvação? 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? 10. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. 11. Falsas testemunhas se levantaram ou depuseram contra mim coisas que eu não sabia. 12. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. 14. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, o andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. 15. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, ou rasgavam-me, e não cessavam. 16. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. 17. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. 19. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. 20. Pois não falam de paz, ou antes projetam enganar os quietos da terra. 21. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem, vá! Ah! Os nossos olhos o viram. 22. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. 23. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. 25. Não digam em seus corações, vá! 26. Não digam, e nós o havemos devorado. 26. Envergonhem-se e confundam-se a um aos que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, do Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. 28. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 34 e 35. 25. Pessoal se inscreva no canal no Youtube. Link, no meu perfil, e no TikTok, Instagram, e no Facebook. Abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.